Minutos, oito horas e vinte e seis minutos. Atenção para o top de cinco segundos. Começa agora o programa Pode Sonhar. Aqui na Proefs FM. Apresentação pastor Elílias Fernandes. Muito bem, muito bem. Você está ligadinho na sua cento e quatro vírgula nove. Começa mais um programa para você bem informado. Programa Pode Sonhar. Hoje eu quero te dar esta notícia maravilhosa. Você ainda pode sonhar. Eu não sei como foi o teu dia, como está sendo o teu dia, como você amanheceu. Não importa. Deus, ele pode mudar a sua história ainda hoje. Olha, os seus sonhos podem tornar realidade. Deus não desistiu de você. Olha, hoje nós vamos falar sobre alguns hábitos que podem mudar a história da sua vida. Alguns hábitos que com certeza vai mudar a história da sua vida. Vamos agora já falar sobre os hábitos, mas antes eu vou deixar uma música para você. Eu não sei como você amanheceu esse dia, mas eu quero deixar uma música da composição do pastor Elílias Fernandes, campeão. Por que eu quero iniciar esta música para você? É especialmente para você que está ligado comigo. Você que muitas vezes fala que tudo acabou, que não tem mais jeito. Já amanheceu o dia pensando que esse será o pior dia da tua vida. Você está enganado. A última resposta é do Senhor. E a resposta que Ele está te dando hoje é que se todas as evidências estiver dizendo que não vai dar certo, Deus está dizendo, vai dar tudo certo. Vamos à música. Campeão. Quando parece tudo acabou Quando parece não tem mais jeito Quando parece é o fim do túnel E o sonho acabou Quando as evidências dizem Não tem jeito Quando não encontra a direção Quando você diz não tem jeito Quando você diz não tem mais solução Quando você diz está tudo acabado Deus te pega pela mão Quando você diz não tem jeito Quando você diz não tem mais solução Quando você diz está tudo acabado Deus faz de você um campeão Quando parece tudo acabou Quando parece não tem mais jeito Quando parece é o fim de outubro E o sonho acabou Quando as evidências dizem não tem jeito Quando não encontra direção Quando você diz não tem jeito Quando você diz não tem mais solução Quando você diz está tudo acabado Deus te pega pela mão Quando você diz não tem jeito Quando você diz não tem mais solução Quando você diz está tudo acabado Deus faz de você um campeão 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 Você está ouvindo o programa O programa pode sonhar Aqui na Proef ZPM Apresentação O pastor Elias Fernandinho Ok, tudo bem? Que música maravilhosa Deus faz de você um campeão Deus faz de você um campeão Lembrar daqui a pouquinho Às nove horas A missionária Fabiana Rocha Trazendo para você uma mensagem Para o seu coração Olha, vamos daqui a pouquinho Vocês irão ouvir a música do Fernandinho Agora eu quero mandar alô Para muita gente que está ligadinho comigo Eu quero já ver aqui Algumas pessoas que estão ligado conosco E já também o pessoal Daqui a pouquinho Vamos já deixar disponível Aqui o WhatsApp 991-26-0779 Para você Você que quer ouvir aí uma mensagem Dizer pastor estou ligado na Proef ZPM Fique muito, muito à vontade Vamos aqui já ativar O nosso WhatsApp 991-26-0779 0779 Tá bom? Agora vamos já nos preparando aqui Para aquela mensagem Que com certeza Vai mudar a história da sua vida Eu vou falar sobre corpo, mente, alma e espírito Vou repetir Corpo, mente, alma e espírito Com certeza Pegue aí um papel e uma caneta Porque essa mensagem Vai mudar a história da sua vida Você está na 104,9 Proef ZFM Essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar É a rádio que tem a sua cara Quero louvar a Deus pela sua vida Onde quer que você esteja Receba o nosso carinho, o nosso abraço Eu sei que muita gente está ligado conosco agora Eu tenho certeza Não só no Brasil Como em outros países Eu quero mandar o meu carinho especial Aí toda a equipe da Proef Z para você Tá bom? Você que está ligadinho conosco Agora vamos falar sobre Você já pegou na sua caneta Seu papel Mas também guarde no seu coração Na sua mente O que nós iremos falar Eu sei que pode impactar Alguém Pode mexer com alguém Mas vai transformar A sua vida Momentos de reflexão Muito bem queridos Eu quero iniciar Falar sobre alguns hábitos Que pode mudar a história da sua vida Pode mudar a sua vida Tem muitas coisas que parecem pormenores E nós não percebemos Hoje você vai ter a oportunidade De detectar algumas coisas que você nem percebe Mas influencia na sua vida Diretamente Esta é a grande realidade Mas eu quero hoje já falar Iniciar a falar sobre os quatro hábitos Que pode mudar a história da sua vida Eu quero começar falando sobre corpo O nosso corpo A Bíblia relata Que o nosso corpo É templo do Espírito Santo de Deus E tem pessoas que ainda não entendeu Essa mensagem Se é templo do Espírito Santo de Deus Por que você não cuida do seu corpo? Mas pastor, como assim? Não é questão só higiênica, não Eu estou falando sobre outras coisas Você precisa entender Que o seu corpo Ele tem que estar muito lindo Muito bonito Pessoas chamam de vaidade Mas isso não é vaidade Isso é cuidar do templo do Espírito Santo de Deus Uma coisa interessante Todas as vezes em que você Cuida do seu corpo O seu corpo cuida de você Tem pessoas que se alimenta mal Tem pessoas que não fazem exercício Tem pessoas que deixam o corpo de qualquer jeito E as consequências Elas são inevitáveis Pessoas perdem o equilíbrio Questão de obesidade Tem muitas pessoas que poderia ser diferente Se estivesse preocupado com o seu corpo Com o templo do Espírito Santo de Deus Mas pastor, a obesidade ela é algo que é genético Não, não Ela pode ser controlado Se você cuida do seu corpo O seu corpo vai cuidar de você Então você que está me ouvindo agora Que acha que engordar demais é algo normal Não Eu não estou aqui aí criando bullying Não, não é isso não Eu estou falando a você Que você precisa cuidar do seu corpo Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus O que você está ingerindo Será que você está se acabando nas drogas? Será que você está se acabando no alcoolismo? Será que você está se alimentando com porcarias? Com coisas que você sabe que pode prejudicar o seu corpo? Então é preciso você entender a partir de hoje Que a fatura ela vem depois Não tem jeito É como um cartão de crédito Na hora que você compra Você está muito feliz Porque está comprando a um bem Mas quando a fatura chega Ou dor de cabeça Não é assim? Então não é diferente com o seu corpo No momento em que você está se alimentando De todas as porcarias Parece que é saborosa Parece que ajuda Mas a fatura vai chegar Então primeiro Eu quero te dar essa dica Cuide do seu corpo Que o seu corpo cuida de você Vamos falar sobre o segundo hábito Que é preciso você se preocupar É mente Olha A mente é algo interessante A mente Ela tem as suas limitações O ser humano A partir do momento em que ele pecou lá no Éder Ele veio com a carga negativa terrível Que o próprio Jesus teve que morrer Da sua própria vida Para arrancar esta carga negativa Que existe no ser humano A Bíblia diz que o homem O ser humano Desde a sua infância Desde a sua infância Já é tendencioso para o mal É tendencioso para as coisas negativas Porque o homem adquiriu isso lá no Éder Quando ele se afastou Ele desobedeceu o Senhor Então a nossa mente Ela precisa tomar É preciso você tomar algumas decisões Não deixar a sua mente manipular a sua vida Tudo que você faz Você tem que ser persistente E consistente Pessoas deixam muitas coisas no meio do caminho Porque o lado negativo Ele chega A presença é tão forte E você deixa no meio do caminho Aquilo que poderia te dar Uma alegria E levar você ao sucesso A vitória Mas é assim que acontece Mas quando você persiste Você consegue Mas tem outra coisa Depois que você É persistente E consegue Você tem que ser consistente O que é ser consistente Pastor Elias É você manter aquele nível Aonde você chegou Tem pessoas que fica igual onda do mar Ela sobe a maré E depois desce Você tem a persistência Em bater Em crescer Depois não tem a consistência De manter o crescimento Então está aí A sua mente Ela é limitada E ela mente E é preciso você estar Atento pra isso Não deixe que a sua mente Venha enganar você Tá bom? Nós falamos do corpo Falamos da mente E agora eu quero falar Sobre algo muito profundo Que você precisa entender Eu acredito que você já está Com papel e caneta na mão Para anotar todas essas coisas Nós vamos falar agora Sobre a alma A alma A alma é um negócio sério A alma Ela é igual A vida A vida A alma Ela produz emoção A alma Ela pode te levar A caminhos Bons E a caminhos Maus Porque a sua alma Quando ela está Triste Quando ela está Em situações Difícil Ela traz emoção Pra você E essas emoções Ela transforma A sua vida Positiva Ou negativamente Você precisa Acordar hoje Já dizendo Olha Hoje será O melhor dia Da minha vida Muitas vezes Alguém chega perto De você Muito sério E você Produz ou Provoca a pessoa A dar um sorriso E aquele sorriso Ele provoca uma emoção E a emoção vai pra alma Eu quero dizer Hoje mesmo Eu tive uma pessoa Que chegou aqui Muito séria Muito séria Eu disse Olha Cadê o sorriso? A pessoa sorriu Então aquele sorriso Ele vai direto Para as suas emoções E as suas emoções Vai direto Para a sua alma Então você precisa Amanhecer o dia Já trazendo emoções Para a sua alma Emoções Positiva Porque quando Você ri Quando você abraça Quando você fala Coisas maravilhosas A sua alma Ela se alegra E ela traz Uma emoção E aí É exatamente A sua vida A sua vida É a alma E a emoção Juntas Que pode produzir Exatamente Esta alegria Para a sua vida Tá bom? Então eu falei sobre Corpo Mente Corpo Mente E alma E agora Eu quero falar sobre Espírito Corpo Mente Alma E espírito Agora o espírito Ela é a chave Ela é a chave Por que a chave pastor? Porque a Bíblia diz Buscai primeiro O reino O reino de Deus O que nós devemos fazer Quando colocamos A primeira ponta Dos nossos dedos Dos nossos pés No chão É Se preocupar Com o espírito A Bíblia diz Que o espírito Está pronto E se o espírito Está pronto Então não se preocupe Porque vai dar tudo certo Quando você amanhece o dia E a primeira pessoa Que você precisa Ter contato É com Deus E a Bíblia diz Que o espírito Que está dentro de você É a comunicação direta Com Deus Sem interferência Não importa Qual a sua denominação Existe dentro de você Um espírito Que Deus colocou Para você falar com ele A hora que você quer A hora que você quiser O espírito está pronto É a Bíblia A palavra de Deus Que diz isso Então você precisa A primeira coisa A fazer É Se preocupar Em alimentar O espírito Em falar Com Deus E depois Que você fala Com Deus Tudo fica mais fácil Você vai se preocupar Em falar com Deus A primeira Primeiro contato Que é exatamente Ativar O seu espírito Com Deus Você pode Estar dormindo Mas acordou Ative Aperta o botão Do seu espírito E começa A se comunicar Com Deus Que com certeza Ele mudará A história da sua vida Depois que você Ativa O espírito Com Deus Você vai Agora ter cuidado Com a sua alma Com as suas emoções E depois você vai Se preocupar Com a sua mente Que ela é muito perigosa Muitas vezes mente Para você E finalizando Você precisa cuidar Do seu corpo Que é Templo Do Espírito Santo De Deus Você acabou de ouvir O programa Pode sonhar Você está ouvindo O programa Pode sonhar Aqui Na Pro F Muito bem Muito bem Então está aí mais uma edição Do programa Para você Que Deus continue Abençoando a sua vida E finalizando O corpo Mente Alma e Espírito Tem que estar Em sintonia Aí você se torna Uma pessoa Mais feliz Que Deus abençoe a sua vida E vai ficar A música Para você Uma nova história Com Fernandinho Deus tem novas histórias Para a sua vida Muito obrigado E até amanhã Se Deus assim nos permitir Você acabou de ouvir O programa O programa Pode sonhar Com o pastor Elias Fernandes Aqui Na ProFZFM Domingo Tem mais Mais